Música Produzir, conservar e formular alimentos são atividades inerentes às áreas com focos na adequada saúde e nutrição de animais e humanos. A biotecnologia é fundamental na produção de vários alimentos do dia a dia. Componentes essenciais para a produção de pães, queijos, iogurtes e bolos são sintetizados diariamente em indústrias, com a ajuda de bactérias, leveduras, fungos, algas e até alguns tipos de vírus. Esse enorme grupo microscópico ajuda a fabricar alimentos mais saudáveis, seguros e acessíveis economicamente. Por meio de processos industriais controláveis e de alta escalabilidade. Além desses produtos, outra forte atuação da biotecnologia é na produção de sucos e vinhos, com o objetivo de aumentar a produtividade na extração da polpa das frutas e melhorar a cor do aroma. Graças à evolução da biotecnologia, muitas outras aplicações foram desenvolvidas, permitindo, por exemplo, os micro-organismos ajudarem a fabricar substâncias que realçam o sabor, agregam textura, cor e consistência e até podem também elevar a quantidade de vitaminas em alguns alimentos. Na panificação, enzimas são usadas para a preparação do pão, para que o processo de envelhecimento possa ser retardado, mantendo o pão fresco por mais tempo. A biotecnologia hoje é capaz de criar alimentos ainda mais nutritivos e saudáveis, como os superalimentos, que passam por um processo chamado biofortificação, que é uma técnica que incrementa os alimentos com nutrientes cuja ausência está associada a doenças crônicas, como diabetes e doenças cardiovasculares. É possível introduzir ou aumentar teorias de compostos bioativos, como flavanoides, polifenóides, licopeno e vitamina E, além de antioxidantes que previnem o envelhecimento e o câncer. Por isso, essa é uma estratégia que oferece alimentos de melhor qualidade nutricional, capaz de aprimorar as condições da saúde da população. E o que não falta são exemplos no mercado. Nos Estados Unidos, por exemplo, uma empresa chamada Vistiver Gold apresenta um dos primeiros produtos biotecnológicos que permite ao agricultor levar benefícios nutricionais aos consumidores, ao mesmo tempo em que cultivam um tipo de soja de alto rendimento. Graças à engenharia genética, esse óleo é ideal para frituras mais saudáveis, pois ele tem 70% menos de gordura vegetal e 60% menos do que o óleo de soja convencional. Portanto, a biotecnologia atua fortemente no melhoramento nutricional. E aí, gostou? Faça a biotecnologia na USP. Carreira 400. E aí, gostou?